O item que é o item de número 6 é o processo R.T. 8.500, 10.14, 2004, 89. Recurso administrativo interposto pela Piratini Energia S.A. em face do despacho 3.740 de 2014 da SFF, que negou a anuência à resilição do contrato de compra e venda de energia celebrado com a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Correia. A Piratini Energia S.A. recebeu, em 23 de julho de 2001, pela Resolução Anel nº 288, autorização para estabelecer-se como um prototão independente de energia mediante a implantação e exploração de central geradora termoelétrica denominada UTE Piratini. Localizada no município de Piratini, no estado do Rio Grande do Sul, a UTE Piratini possui um tubo gerador a vapor de 10 MW de potência e utiliza como combustível cavaco de madeira proveniente de serrarias que se utilizam de florestas de pinos plantadas. Em 29 de novembro de 2000, a Piratini e a então Companhia Estadual de Energia Elétrica, C3E, firmaram o contrato de compra e venda de energia elétrica nº 99, é dígito 10695, para a venda à distribuidora da totalidade da energia elétrica produzida pela geradora. O prazo de vigência do contrato seria de 15 anos, a partir da data de assinatura do termo de recebimento. Em 12 de março de 2004, a então C3E suprometeu à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF Daniel, expediente informando a celebração do mencionado contrato, bem como cópia dos respectivos instrumentos e aditamentos realizados até aquela data, para as quais requer o registro e a aprovação da agência. De 2004 a 2011 foram aprovados o contrato e todos os sete termos aditivos apresentados à NEL. Em 9 de julho de 2014, a Piratini enviou correspondência à SFF, submetendo pedido de anuência prévia à eficácia do termo de resilição do refleto do contrato, firmado em 26 de julho de 2014, com cláusula de condição suspensiva, conforme disposto no parafônico do artigo 2º da Resolução Normativa 334, de 21 de outubro de 2008. Por meio da nota técnica nº 224, a SFF analisou o pedido de assentimento e concluiu, pela impossibilidade de anuência prévia, a eficácia do termo de resilição do contrato, celebrado entre a C3ED e a UTE Piratini, na forma do instrumento apresentado, por entender que tal resilição resultaria contrária à modalidade tarifária e às determinações do contrato de concessão nº 81, de 1999, de que a C3ED é titular. Em 24 de setembro de 2014, a Piratini interpôs recurso administrativo em face do despacho 3.704 da SFF, que negou anuência ao termo de resilição do contrato firmado entre a signatária e a C3ED. Em 3 de outubro de 2014, foi sorteado o relator do processo. A FFF analisou o pedido de reconsideração feito pela Piratini, em 16 de outubro de 2014, concluiu pela manutenção das decisões. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria não usou o parecer nesse caso, mas fez uma interlocução com a assessoria do diretor relator e aí tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre alguns pontos, objetos desse recurso. Uma das discussões que se coloca aqui é em relação a essa cláusula de rescisão unilateral que está prevista no contrato, que foi objeto de um termo aditivo. Bom, o fato é que esse termo aditivo foi firmado, o contrato passou por anuência da ANEL, então acho que não cabe mais discutir se é adequado ou não essa cláusula do contrato que prevê a rescisão unilateral. A partir do momento que a ANEL fez a anuência em relação a esse dispositivo do contrato que estabelece a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer uma das partes, portanto, acho que esse dispositivo do contrato firmado entre as partes tem validade e tem que ser reconhecido pela ANEL. Entendo também que o fato de haver em um contrato celebrado entre o comprador e o vendedor uma cláusula de rescisão unilateral, por si só já afasta a característica de uma exposição involuntária decorrente de uma eventual descontratação. Porque se a distribuidora concorda em celebrar um aditivo com um gerador onde está prevista uma hipótese de rescisão unilateral, ela já está, portanto, sujeita ao risco de no futuro essa cláusula ser exercida e, portanto, ela ficar sujeita a uma exposição que, se ocorrer de fato, não tem como se discutir, que é uma exposição involuntária. Mas, ainda assim, ainda que fosse uma questão de uma das partes voluntária, ainda que fosse o caso de uma das partes invocar a cláusula de rescisão, o fato é que ambas as partes compareceram ao ANEL e apresentaram um termo de resilição que, de forma inequívoca, afasta qualquer possibilidade de se tratar essa exposição como involuntária. sendo, portanto, uma exposição voluntária da distribuidora, a gente não está aqui mais a tutelar a concessão ou o consumidor dessa distribuidora em relação aos efeitos desse contrato, mas sim o próprio acionista da distribuidora que concordou em fazer esse termo. Então, portanto, eu acho que a preocupação de um contrato entre partes relacionadas de trazer um benefício indevido a uma das partes em detrimento da concessão ou do consumidor, no caso concreto, aqui, desaparece. Eu acho que não vejo aqui a preocupação, portanto, demonstrada em relação à modicidade tarifária, porque, em relação à modicidade tarifária, o tratamento será de exposição voluntária e a distribuidora vai ter que buscar mecanismos de recontratação para evitar o seu prejuízo, dado que a regra em relação ao consumidor já está dada pela caracterização de uma exposição voluntária. Então, foram esses os pontos que foram colocados pela Procuradoria na interlocução com a assessoria do relator e a gente entende que, portanto, os óbvios jurídicos apontados para a anuência em relação a esse termo de resolução estão superados. Então, trata-se da análise de recurso administrativo interposto pela Piratini Energia contra o despacho da SFF, que negou a anuência ao termo de resilição do contrato de compra e venda de energia elétrica 99.10.695, celebrado entre a recorrente a C3E. A razão pela qual esse contrato teria que passar pela anuência é que a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica C3E-GT detém 10% das ações da Piratini e, simultaneamente, é controlada pela Companhia Estadual de Energia Elétrica Participações C3EPAR, que é a controladora C3ED. Então, se trata de um contrato de partes relacionadas. Mas, como já é esclarecido pela Procuradoria, esse contrato passou pela anuência em cada uma de suas etapas, inclusive reconhecendo as cláusulas de rescisão contratual. Eu queria só pontuar que as cláusulas de rescisão contratual, elas são um instrumento extremamente importante, porque ela permite que uma das partes se retire de um negócio que se torne oneroso demais. Então, obviamente, tem um custo de saída, que são as multas de rescisão. Mas retirar isso, tornar impossível a rescisão de contrato, ainda que unilateral e imotivada, como é o caso, traria simplesmente ônus na forma de risco, porque saberia-se que o contrato, durante o prazo de vigência, não poderia ser rescindido. E isso, em última instância, depõe contra a amortizade tarifária, porque tornaria os contratos extremamente arriscados. O contrato aqui já indo para o item 15, então ele foi firmado com a Piratini e a C3E em 30 de novembro de 2000, tem por objetivo o fornecimento de energia elétrica no montante de 70.956 MWh a ano, o que corresponde a 0,76 do atual demanda energética da distribuidora, conforme o cálculo da SFF. Esclarece a interessada que, a fim de garantir o suprimento de cavaco de madeira utilizado como combustível pela UTI Piratini, firmou acordo de fornecimento com nove madeireiras localizadas na região do município de Piratini, contratando 16 mil toneladas mensais de cavaco de madeira, que poderiam, então, possibilitar o suprimento de 100% do seu contrato e a entrega de 8,1 MWh médios, ou 5.913 MWh, que perfazem aquele montante de 70 mil. O contrato à biomassa previa o mesmo prazo e índice das datas de reajuste do contrato da Piratini, e o preço atualizado, conforme as mesmas regras, então, daria em reais 9,64 reais por tonelada de cavaco de madeira. Com o passar dos anos, o fornecimento de biomassa se viu comprometido, entretanto, pela falência de madeireiros, restando apenas dois dos novos contratados originalmente, o que resultou em uma produção de apenas 2.600 toneladas mês, em média. Novos madeireiros se instalaram na região e produzem cerca de 6 mil toneladas. Portanto, ainda assim, a média de fornecimento mensal totalizaria apenas 8.600, metade das contratações iniciais da UTE. Somado a isso, a UTE Piratini enfrentaria, de acordo com ela, a concorrência por matéria-prima vinda de produtores de MDF, localizados em até 600 quilômetros de distância. Essa dinâmica provocou a escalada nos preços de biomassa, que, segundo a própria Piratini, atingiu 50 reais por tonelada já em 2013. Mesmo esses preços, a UTE não tem sido capaz de atingir as 9.900 toneladas mês necessárias para o comprimento de energia assegurada contratual. Diante de tais condições, a Piratini iniciou, em 24 de abril de 2013, tratativas com a C3ED, com o objetivo de desligar desligar-se do contrato por meio de exceção ou rescisão nos termos da Clause 16 do contrato. A Clause 16 do contrato estabelece que as partes concordam desde já, que, no caso de a vendedora denunciar injustificadamente o presente contrato nos termos da presente cláusula, considera a vendedora optar pelo pagamento da indenização da forma especificada nessa causa, pela exceção dos direitos e obrigações desse contrato, nos moldes da Clause 18. Sendo que, nessa hipótese, a vendedora ficará obrigada a fazer com que o sessionário assuma os referidos direitos e obrigações contando-se desse contrato. Não caber na vendedora ou ao sessionário o pagamento de qualquer indenização em fusão da rescisão e motivada pela vendedora, que a compradora concorda desde já e declara nada ter se opor. A época desse início de tratativas, só para registrar, dado que foi colocado como hipótese à motocidade tarifária, o PLD médio na região do Sul do Mercado Sul era de R$ 196,13. Em correspondência enviada à C3E 28 de maio de 2013, a Piratini buscou demonstrar que o cenário descrito tem levado a UTE a acumular prejuízos mensais da ordem de R$ 156 mil, conforme abaixo tem o faturamento médio. Inicialmente, a Piratini propôs a sessão do contrato e apresentou, então, a Brooks Field como a candidata a assumir a operação da UTE a partir de 1º de janeiro de 2014. Esse ponto é importante para destacar que, primeiro, que se observou a cláusula de R$ 16, e, segundo, que há, entre as partes, a boa fé em tentar manter o contrato por meio do mecânico de sessão. Em 11 de junho de 2013, a C3E demonstrou interesse na proposta com a condição de que o novo gerador oferecesse tarifas mais baixas, o que foi aceito pela Brooks Field, que concordou em praticar a nova tarifa de R$ 180, ou seja, 9% de redução sobre o valor da tarifa contratual. Em 30 de janeiro de 2014, a Brooks Field informou que não teria mais interesse em negociar, dado o decurso do prazo e a ausência de reatividade demonstrada pela C3E. Passados, portanto, mais de seis meses desde o início da negociação, frustrou-se a tentativa de cessão do contrato. Restou a Piratini a alternativa de resilição contratual. Nesse sentido, em 5 de fevereiro de 2014, a UTE enviou à C3E a minuta do termo de resilição. Finalmente, em 7 de julho de 2014, o termo de resolução foi assinado pelas partes. Nesse momento, o PLD para a região sul já era de 503. Aqui eu destaco que foi assinado pelas partes. Então, mais uma vez, corrobora, apesar de já estar no contrato a Cipotes, também corrobora o aceite, aqui mesmo não sendo necessário, da C3E, o que afasta a exposição voluntária. Em 9 de julho de 2014, o requerimento da anuência prévia, a resilição foi protocolada junto à NEL, originando o processo sem tela. restavam apenas 23 dias para o encerramento do prazo de 180 dias, previsto pela cláusula 16.3 do contrato. Isso é uma cláusula de que ela teria que, para o contrato ser recidido, qualquer tempo, por qualquer das partes, sem qualquer justificativa, que a resolução é motivada, deveria haver uma notificação com a terceira de 180 dias, o que de fato houve. ocorreu só um problema entre essa notificação e a assinatura, que comeu parte desse prazo, então a NEL acaba gastando um tempo a mais e decide agora sobre uma cláusula que foi assinada anteriormente, mas que tem a cláusula de eficácia condicionada à nossa decisão. Nesse ponto, a análise registra o entendimento que, no que tange aos prazos e às condições das alternativas de cessão e resilição, a Piratini atendeu corretamente às regras previamente estabelecidas. Portanto, conforme previsto no contrato, após 30 de julho de 2014, a resilição do contrato de compra e venda deveria produzir os efeitos esperados. Considerando ainda o histórico da narrativa que é apresentada, a meu ver, não há casuísmo por parte da interessada em sua decisão de resilição contratual, lembro também que a resilição motivada é prerrogativa contratual, que poderia ser exercida por qualquer uma das partes. Esse parágrafo é importante pelo seguinte, por se tratar de parte relacionada, é preciso verificar que o contrato seguiu todos os ritos e obrigações pré-estabelecidas, de modo a não haver alguma cessão de direito, uma alienação de direito, que prejudicaria, então, a concessão ou o consumidor. Aqui o que se verifica é que foi seguido, passo a passo, todas as etapas necessárias para que esse procedimento fosse realizado. A gente também vai verificar mais à frente que o cálculo da multa, que também não foi afastada nenhuma hipótese de pena, então foi feito corretamente. E, finalmente, tem uma análise que é cabível, sim, e a gente tem que olhar caso a caso, que é, havendo partes relacionadas, eles podem buscar, de alguma forma casuística, por exemplo, um ganho no PLD, que estaria muito alto. Mas o que se verifica aqui é que, na verdade, o que motiva é a ausência de combustível. Não é a necessidade, a oportunidade de fazer um negócio mais lucrativo em detrimento da concessão. De fato, não tem como onerar, manter a obrigação de cumprir a entrega da energia sem a hipótese de fornecimento. Então, aqui, pela narrativa, eu acho que é possível afastar tanto o problema da amortizade tarifária, quanto o problema de haver alguma motivação casuística ou excusa por trás desse contrato, que é a razão pela qual a ANEL teria que dar a anuência. Considerando ainda a narrativa até que é apresentada, a meu ver, uma vez atendidos os prazos para a notificação efetiva e resilição, a parte que rompe o contrato deve ressarcir a outra via pagamento de multa previamente estabelecida na cláusula sétima. Então, tem aqui a cláusula sétima transcrita, corresponde a 40% do montante, a quantidade a ser pago pelo prazo de seis meses. O valor da idenização para o caso em tela seria, então, 40% do montante da quantidade de energia para seis meses, multiplicado pelo o valor da quantidade de energia e o preço, daria, então, R$ 2.678.567,62. A verificação desse cálculo foi feita pela SFF por meio da nota técnica 224, 2014, e aqui tem a transcrição da parte da nota técnica, que o valor está correto, não há que estão aqui nenhuma alienação de direito. Resta ainda analisar, então, a questão do ponto de vista da observância do princípio da homenageidade tarifária, essa parte foi exatamente a mais avaliada na fala da Procuradoria, e sobre esse aspecto, entendo primeiro que, conforme o histórico apresentado, houve por parte da interessada respeito às condições do contrato, os aditivos, os quais já haviam sido objetos de anuência do ANEL. Fica afastada também nesse momento a hipótese de inadimplência da UTE, dado que a cláusula 4 do contrato prevê mecanismo de ressarcimento de eventuais custos para reposição da energia assegurada ser apurada quadrimestralmente com base na média do PLD. Ainda sobre esse aspecto, é interessado em forma nos autos, está cumprindo religiosamente o referido dispositivo e ressalta o fato de que o termo de exilição contratual submetido à anuência não dispensa as obrigações à demonstração de inadimplência. Em relação à comutatividade, verifica-se que tal análise deve entender-se também em relação à história do contrato e não restringir-se ao momento atual em que o PLD estaria no teto. Se comparado, por exemplo, com o custo médio dos demais contratos C3E de 140, o contrato atual de 184,98, ainda cabendo mais um reajuste, ficaria 44,18 reais acima da média. Lembro também que este contrato corresponde somente a 0,76 do total da demanda energética da C3E, conforme cálculo da própria CFF e que a gente verificou também e está correto. Em outras palavras, o montante inferior a 1% da demanda pode ser adquirido facilmente nos lelões de ajuste ou no lelão a menos 1. Então, que a exposição voluntária poderia também ser de pouca duração. É diante do exposto e sendo a resilição que ora se analisa livremente negociada entre as partes em conformidade com os termos do contrato em questão não se caracteriza exposição contratual involuntária da distribuidora. Portanto, os eventuais custos e consequências da pretendida resilição devem incorrer sobre os acionistas da Piratina e da C3ED, sem prejuízo aos consumidores e tampouco ao princípio da modificidade tarifária. Ante o exposto, concluo que o pedido de anuência à resilição contratual enquanto se devidamente justificado deve ser concedido. Considerando então o que consta no processo 48500001014 de 2004-89 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Piratina e NGSA contra o despacho 3704-2014 da SFF que negou a anuência ao termo de exilição ao contrato número 9910695 para no mérito dar o provimento para conceder a anuência essa pleiteada com efeitos previstos em contrato a partir de 30 de julho de 2014 que é a data da assinatura do contrato. É o voto. Em discussão em votação eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da auditoria em aprovação conforme lido pelo diretor-relator. Próximo voto.